Olá, gente! Boa tarde, tudo bem? Passando aqui rapidinho, pessoal, só pra compartilhar algo com vocês. Rapidinho mesmo. Esperar vocês entrarem aqui pra me começar a contar a experiência que eu tive agora há pouco com o Senhor. Bem-vindos pra você que já chegou. Bem-vindo. Bem-vinda, Cristiane. Bem-vinda, Débora. Eu vou contar algo pra você aqui e eu queria que você compartilhasse, tá? Uma ótima segunda-feira pra você, uma ótima semana, que Deus te abençoe. Então, agora há pouco tempo, era mais ou menos, era quase uma hora da tarde, não, era 12, meio-dia, meio-dia e meio, mais ou menos. Eu estava em uma ligação. E quando eu estava na ligação, a pessoa continuava a falar, 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 e o Senhor disse, pare, que eu quero falar com você. E eu tomei um susto quando Deus disse, pare, e eu disse, ó, espera aí, que já já eu ligo pra você. E eu desliguei o telefone. E, de repente, Deus começou a me mostrar algo e começou a falar algo pra mim. E Ele disse, abra a sua Bíblia. Lá no livro de, deixa eu abrir aqui que eu marquei, livro de Amós, capítulo 3º, versículo 7, que diz assim, Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. E eu li, e Ele disse, medita. E eu fiquei meditando. E Ele falou pra mim, filha, o Brasil vai passar por um grande saque. E eu disse, saque, Jesus? Como assim? E Ele disse, observa o que eu vou te mostrar. Daí eu comecei a ver crianças correndo, e umas crianças gritavam assim, tô com calor, tô com muito calor. E outras diziam, tô com muita fome, me dá um pão. E eu fiquei observando aquilo. E aí, o Senhor disse, continua olhando. E eu olhei, e eu vi muitos empresários. Os empresários estavam assim, com as mãos na cabeça. E muitos deles diziam, minha empresa faliu. O que é que eu vou fazer? E eu fiquei assustada olhando aquilo. E Deus disse, continua olhando, que não acabou. E aí eu vi muitas igrejas, templos grandes. Mas quando eu olhava pra aqueles templos, não era Deus que estava na porta dos templos. Todos os templos que Deus me mostrou, um deles tinha um sapo bem grande na porta do templo, outro tinha um hipopótamo, outro tinha um cavalo. Eu disse, Jesus, o que significa isso? E Ele disse, filha, observa, o meu povo não está me adorando. Na verdade, eles estão adorando esses deuses que eu estou te mostrando. E Ele disse, entra. E uma das portas da igreja se abriu, era muito grande, com uma cerâmica muito bonita, e eu entrei, e quando eu olhei nas cadeiras, não eram pessoas sentadas, eram monstros. E eu disse, Jesus, o que é isso? Eles dizem que me servem. Dizem que estão na minha presença. Mas eles não são meus servos. Isso aí é o que eles são. E eu fiquei com medo, observando, e Ele disse, continua. E eu fiquei olhando, e eu cheguei até o altar dessa igreja. Quando eu cheguei até o altar, havia uma poltrona preta. A poltrona estava lá, sobre o altar. E eu disse, Senhor, de que essa poltrona? E Ele disse, deveria ser um trono edificado para mim. Mas esse trono foi elegido, foi eleito, foi levantado para Satanás. E muitas das igrejas que estão pregando o meu nome, estão cantando, dizendo que é para mim, eu não estou lá. Satanás é que tem reinado na vida deles. Muitos desses pastores servem a mamão. E eu fiquei olhando, e Ele disse, observa o que eu vou fazer. E eu andei de ré bem rápido para trás, assim como quem volta uma fita cassete, quem volta um filme, eu voltei rapidamente e voltei para a porta do templo. E Deus disse, observa o que eu vou fazer. E veio como se... E a cinza que subia para cima, e eu disse, Jesus, o que é isso? Ele disse, estou destruindo todos os templos que os homens levantaram, dizendo que era para mim. Mas o diabo é que tem reinado. E Ele disse, não parou ainda. Observa. E eu fui levada rapidamente, como se fosse transportada bem rápido, para outro lugar. Tinha um calor. Era um calor tão grande que a minha pele começou a arder. E eu disse, Jesus, e agora? O que é isso? E as pessoas gritavam, está quente, está quente, está quente. E eu vi muitas pessoas deitadas no chão, e Ele dizia o seguinte, esse é o calor que vai vir sobre o Brasil esses dias. Um calor, a qual as pessoas não suportarão. E muitos vão dizer, é o aquecimento global. Diga para eles que não é. é a minha mão que está pesando sobre o pecado da humanidade. Aí Deus disse, não parou. Observe ainda. E aí Ele começou a me mostrar muitas pessoas que corriam com fome, pedindo mantimento, supermercados fechados, pessoas que corriam de um lado para o outro, de um grande tiroteio, muitas bombas. Eu disse, e agora é o quê? E Ele disse, e agora? Eu estou trazendo as guerras. Até o ano que vem, o Brasil será saqueado. mas a partir de 2018, eu vou começar a organizar o Brasil outra vez. E eu disse, Deus, e como vai ser isso? E Ele disse, se lembra quando eu mostrei para você que o Congresso Nacional ia ser revirado? Se lembra quando eu te mandei falar que eu ia tirar a presidenta do lugar, ia colocar quem estava embaixo, eu ia fazer algo diferente, eu fiz? Eu disse, se lembro? Pois da mesma maneira, eu vou fazer um saqueamento no Brasil. Mas, todos os ímpios que têm tentado me enganar, porque o Senhor disse para mim que os homens têm tentado enganar a Deus, principalmente os que chamam pelo nome Dele. Eles pagarão alto preço, sofrerão alto calor e padecerão fome. Porém, a minha igreja ficará diante de mim, eu sustentarei, eu proverei, eu livrarei e eu abençoarei. E Deus disse, filha, diga para o meu povo que eu estou derrubando todas as capas, todas as farsas, eu estou tirando do meio da minha igreja o joio. Chegou o tempo, porque eu vou desmascarar muitos que eu coloquei lá em cima e não valorizaram. Eu vou tirar máscaras de leões, eu vou tirar máscaras de lobos que estão disfarçadas de ovelhas. E eu disse, pai, e o que mais? Ele disse, agora, o Brasil, a partir do final do ano que vem, eu vou começar a organizá-lo outra vez, porque eu fiz uma promessa sobre este país da América Latina e eu vou cumprir, me disse o Senhor. E ele disse, diga para o povo que eu não faço nada sem antes revelar aos meus profetas. Eu estou levantando uma geração de pequenos que estão no anonimato. Ele bradou esse nome no meu ouvido e eu estar aqui ainda na minha mente. Ele falou bem forte, anonimato. Muitos pequenos que estão no anonimato, eles serão preparados e eu levarei eles para as vitrines. Eu farei com que eles sejam vistos para que almas sejam alcançadas. E aí eu disse, Deus, e o Senhor quer que eu faça o que ele disse? Abra a sua boca e conte. Conte o que eu mostrei para você. Muitos padecerão ainda este ano e até o final do ano que vem o Brasil passará por grandes tragédias, guerras vão se levantar sim, o país chegará a ponto de quase ser comandado por outro país, mas eu estou no controle. Depois ele me disse, agora eu vou te levar a outro lugar e eu fui arrastada como se fosse uma geleira. Só tinha gelo e eu fiquei em pé em cima daquela geleira e ele disse, observa, e eu vi um monte de gelo. De repente começou a história espencada, espencou, veio bem rápido, foi caindo e tudo se transformou em água e eu disse, o que é isso? Deus disse, em alguns países frios eu farei com que as geleiras desabem, com que as geleiras se derretam. Isso não é sinal de... Como é que ele falou o nome? Não é que o gelo está se derretendo. Isso é o sinal de que eu estou tocando, de que eu estou dando sinais para que a minha igreja busque a minha presença. eu parei e eu ainda estou assim meia aérea com o estudo que eu vi, eu disse, Deus, e o que é que o Senhor quer de nós? Ele disse, eu quero adoração, eu quero sinceridade, eu conheço os meus adoradores, me disse o Senhor. Eu estou preparando uma igreja forte para pelejar e aqueles que hoje são humilhados, que hoje são caluniados, que hoje são esquecidos e aqueles que serão levantados. então eu quero dizer para você, não se preocupe, não se preocupe se tem sido difícil, Deus vai trazer um novo tempo para a sua história, para a sua vida, para o seu ministério e Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Essa foi a visão que Deus me deu, eu vou compartilhar amanhã na palavra do dia, gostaria que você compartilhasse e vamos ficar atentos aos acontecimentos. Ah, o Senhor disse mais, o Brasil passará por um dia de grande calor, vai ter um dia que vai ficar muito quente e eu disse um dia seguido do outro e ele disse, não, um dia em especial, vai ficar muito quente, o sol vai aquecer mais ainda, é um sinal da minha ira sobre os ímpios da terra e sobre aqueles que estão dizendo que me servem e não estão na minha presença. Então, queridos, vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, vamos nos consagrar e vamos andar em sinceridade, nós sabemos que se nós estivermos na presença dele, nada pode nos tocar, nem nada pode nos abater, tá bom? Compartilha essa visão com o máximo de pessoas que você puder, que Deus abençoe você, que Deus te proteja, um abraço e até mais. Paz do Senhor. Se alguém souber baixar esse vídeo pra postar no WhatsApp, se você conhecer um meio de postar esse vídeo no WhatsApp, me ajuda e vamos divulgar, tá bom? Um abraço.